A gente aborda a partir de agora nesse assunto sobre aposentados e pensionistas aqui do estado de Goiás a partir de uma PEC que foi apresentada pelo deputado estadual, delegado Eduardo Prado. Está em contato com a gente. Deputado, obrigado pelo contato aqui. Bom dia. Bom dia, meu grande amigo, irmão Rubens Salobão, a todos os nossos irmãos aí da Rádio do Salles. É uma honra mais uma vez participar com você aí desse programa. Uma satisfação muito grande, meu irmão. Obrigado aqui pela... Obrigado pela deferência, pela participação. Deputado, o senhor, antes aqui da PEC, o senhor está no evento aí da Prefeitura de Goiânia, ainda próximo da gestão da Prefeitura. Como é que está, assim, o posicionamento político do senhor? O senhor está junto aí do prefeito Rogério Cruz? É, na verdade, eu sou... Como eu sou um deputado que tem uma base muito forte em Goiânia, que veio quase 14 mil votos, é obrigatório eu ajudar também o município pelo qual, inclusive, a minha base eleitoral mais forte. Nós mandamos aqui 2 milhões de reais das nossas emendas impositivas para o investimento na área da educação, normalmente na questão da tecnologia robótica, né? Nós vamos lançar aqui em todas as escolas a questão da robótica, que é algo muito importante para o desenvolvimento da educação. E todos sabem que eu sou um grande defensor da educação, dos educadores, dos professores. Eu digo para você que isso é uma das grandes bandeiras que eu tenho, porque eu acho, não obstante ser delegado de polícia, o meu discurso defende a segurança pública, mas também tem uma convicção de que nós vamos transformar o país por educação. Então, eu tenho um grande respeito pelo prefeito Rogério Cruz, foi vereador com ele durante dois anos na Câmara Municipal de Goiânia, e, nesse sentido, nós estamos aí ajudando, sim, o prefeito Rogério Cruz na sua demanda, nas suas necessidades aqui no município de Goiânia. Bom, deputado, agora com relação à PEC que o senhor apresentou, teve apoio necessário de 14 assinaturas? Quantas assinaturas ao todo? São as 14 mesmo? Ou deve haver mais apoio? E qual é a realidade que o senhor pretende mudar com essa PEC? Deputado, sim? É, na verdade, o que acontece, vamos ver se, Leite, nós tivemos aí uma reforma que prejudicou muito os servidores públicos. E nós sabemos que estão cobrando aí 14,25% dos aposentados e colocaram como parâmetro o salário mínimo. Depois fizeram um parâmetro de R$ 3 mil que não abarca todos os aposentados e pensionistas dos servidores públicos que vêm sofrendo com essa realidade. Todo parâmetro de mudança na Previdência, ele é baseado no teto do INSS, do Regime Geral, ou seja, R$ 6.433. As contribuições, a questão da reforma da Previdência. Então, não há qualquer justificativa que nós peguemos aí no salário mínimo como base. E a alíquota do Estado de 14,25% é uma das maiores, se não for a maior do Brasil. Em outros estados, houve a progressão das alíquotas, outros estados colocaram como parâmetro o TEP, o INSS. Então, cada governador vê isso. Eu acho totalmente injusto um servidor público, um professor, um policial, enfim, servidores em geral, que deram a sua vida, a sua contribuição durante 30 anos para o Estado, para a sociedade, e depois ter aí 14,25% justamente no momento que mais necessita, que vem com a velhice, que vem a questão de remédio, de saúde, enfim, eu acho isso aí totalmente desproporcional. E lá atrás, foi a razão do governador nos expulsar da base, de uma forma injusta, ao meu ver, foi justamente o meu voto contrário a esta PEC, que tirou ali direitos consagrados dos servidores, que eu acho que poderiam ter tido uma modulação, ou seja, até uma regra de transição que não foi atendida pelo governador. E hoje, essa PEC é uma realidade, nós não precisamos de sanção do governador, nós temos as 14 assinaturas, espero eu que tenhamos aí o apoio de outros deputados. É porque o governo mandou uma PEC de 3 mil reais, e eu pedi, inclusive, o impacto financeiro, Sleide, Rubens e Salomão, o impacto do salário mínimo, o impacto de 3 mil reais, o impacto também, no caso de 6.433, temos como teto, ou seja, só vai despontar de aposentados e pensionistas que ganham acima disso. E eu pretendo fazer uma emenda também do projeto da PEC do governador, talvez agregar na minha também, para as pessoas que têm doenças graves, as pessoas que têm vários tipos de doenças aí, para que sejam isentos dessa contribuição. Rubens. Delegado Eduardo Prado, deputado estadual, conosco aqui, ao vivo, no Sinal Aberto, Sleide Alves. Deputado, obrigada pela presença aqui do nosso programa. Bom, o governo divulgou que a isenção dessa contribuição de 14,25% para servidores que ganham até 3 mil reais por mês representava um impacto de 146 milhões por ano nas contas do Estado. O Estado vai aumentar em 146 milhões a parte que tem e terá de contribuir com a aposentadoria dos servidores. O senhor já sabe qual é, para quanto vai esse impacto aí no caso de se aprovar a sua PEC? Olha o senhor, Sleide, nós pedimos um impacto em relação ao salário mínimo, esse impacto que o Doutor Pimentona mencionou e o impacto de 6.433. Como o governo já mandou a PEC para a Assembleia Legislativa sem informar de forma técnica, a nós, deputados, ele informou, mas não passou os dados técnicos que a gente pediu de forma detalhada. Deu a informação para a imprensa, pelo menos não sei se chegou a você de forma detalhada, técnica, as planilhas. A nós, não. A mim, pelo menos, eu solicitei em plenário, mas não chegou. E nós sabemos que não podemos deixar a PEC do governo tramitar e a nossa ficar de forma paralela engessada. Então, eu encaminhei e pedi, inclusive, ao secretário Gilbano, mandei um WhatsApp para ele, vai nos receber lá na Westprep para saber o impacto disso. Na própria RRF, Sleide, quando nós aprovamos o RRF, que foi uma das justificativas minhas de votar contrário, nós não tínhamos qualquer dado técnico. E planilha de custo, planilha de gasto. O Estado não paga disso. Bilhões de reais. A secretária esteve conosco semana passada na Comissão Tributação, disse que o Estado está com as contas superavitárias. Nós conversamos com os autores fiscais do PIS e disse que a arrecadação aumentou. Tem bilhões de reais que não pagam dívida pública de zero desde o começo do governo, assim como também não paga outras situações em relação a dívidas, instituições também bancárias. Enfim, ela fala que está com superávit, informa para nós, deputados lá, que o Estado está com uma situação superavitária, a arrecadação aumenta, não paga dívida, e por outro lado fez esse corte brusco nos servidores públicos. Então, a gente precisa de desses dados, só que eles não informam a nós. Eu, inclusive, marquei uma reunião com o Gilvan, presidente lá da Goiás Preve, e espero eu que nos repasse, mas até agora estamos em silêncio, como todos os projetos do governo. Ontem eles encaminharam, por exemplo, um salvo engano, um bilhão de dólares, não sei quantos, 500 milhões de dólares para que faça um empréstimo junto com o branco, um banco de milagre. E também não tem planilhas, não tem documentos, não tem nada. Então, o governo tem essa mania de mandar, como ele tem certeza de aprovação de projetos a cegas na Assembleia, por causa da sua base, infelizmente nem todos estudam os projetos. E eu estudo projeto por projeto, que você conhece do jeito que eu trabalho. Estudo projeto por projeto, e precisa de dados. Mas, infelizmente, o governo não encaminha. Foi o caso do RRE. O que deu plano de recuperação fiscal? Eu não sei de nada, você não sabe. E foi aprovado o ingresso sem dados técnicos. E essa questão da presidência é mais de uma situação que vai para a Assembleia sem qualquer tipo de dados técnicos. Estou aguardando, mas eu tenho certeza que, por mais que nós tenhamos esse limite 6.433, que é o correto, e eu acredito que não vai ter qualquer tipo de prejuízo financeiro para o Estado que não paga dívida. Deputado, a gente sabe que 14 assinaturas é o mínimo necessário para apresentar uma emenda e que nem todos os deputados que assinam votam a favor daquela emenda. Eles só dão a possibilidade de projeto entrar em plenário. Eu pergunto para o senhor o seguinte, qual que é a probabilidade que o senhor avalia de esse seu projeto ser aprovado na Assembleia, já que o governo, como o senhor acabou de dizer, tem uma maioria folgada e antevê que vai vencer todas as votações? Olha só, eu costumo dizer, amigo Rubens Salomão, que não há vitória sem guerra. Eu nunca consegui nada na minha vida sem sacrifício. E nós sabemos que isso aqui pelo menos gera uma discussão política, uma discussão técnica, uma discussão jurídica. Eu acredito que por essa razão que eu estou aqui te concedendo uma entrevista. Então eu acredito que os professores, os aposentados, os policiais estão nessa luta, o governo já sacrificou muito e quando você tem, você é uma experiente analista política, você sabe que o governador está gerando desgaste com isso. E ele é candidato à reeleição. É o primeiro ponto. politicamente dizendo, é uma das fragilidades do governo Ronaldo Caiado, é a questão do servidor público. Você sabe que se ele for para um segundo turno, ele pode perder a eleição por conta de tudo que está fazendo com os servidores. Se o governador Marconi, apesar dos problemas que tiveram, se perpetuou durante 20 anos no poder, foi justamente de amparar servidores públicos. Você sabe que a força que tem no servidor. E o governador Ronaldo está infelizmente me sacrificando. ele disse, por exemplo, que não paga a data base para o servidor. E aí foi o questionamento meu para a secretária de Finanças em relação à LOA, que ela não colocou justificativas e o Supremo define, determina que deve haver justificativas quando você não paga o, no caso aí, a data base e outras situações que a gente vê em relação a isso. Então, o que eu quero dizer para você, excelente? Que esses deputados que assinaram aqui, são os 14, posso até mencionar o nome caso você queira, são deputados que compõem a oposição. Não vejo aqui a viabilidade de não votarem a favor. E nós precisamos, lógico, da maioria posterior. Mas, hoje se mobiliza, você deve estar cumprindo aí em breve uma grande assembleia que vai acontecer dos servidores lá na ALEG. Acredito eu que isso vai gerar um impacto que o governador Ronaldo Caiado, ele sabe do peso que é o servidor. Então, ele manda 3 mil reais eu entendo que isso vai para gerar discussão e justamente para que haja esse embate legislativo. Os deputados também, excelente, lógico, pensam na sua reeleição. Eu estive no interior, excelente, em Rubens Salomão, a situação que o governador não está boa. Não está boa. Eu digo porque eu estou ouvindo pessoas da base do governador, estou ouvindo prefeitos da base do governador, vereadores da base do governador, secretários ligados ao governador, reclamando de várias situações, inclusive de servidores. Então, ao meu ver, esse projeto nosso, talvez por eu ser deputado da oposição, ele pode atropelar meu projeto, mas a discussão em torno do teto eu já gerei e eu tenho certeza que ele pode até alterar, pode ser até na PEC dele. Enfim, o meu intuito é ajudar os aposentados e questionistas. Acredito que vai dar uma reflexão grande e essa questão do patamar de 3 mil reais vai mudar por conta do contexto político que o governador está muito preocupado. Pois é, sobre esse tema mais político, o governo está ampliando bem a base dele na Assembleia Legislativa e fala de chegar ao final do ano com 30 deputados. Passa pela sua cabeça voltar para a base do governo? De forma incondicional, absoluta, irretratável, eu não volto para a base do governador da Nova Iorque. Você pode registrar, você conhece o meu perfil, o governo Salomão conhece o meu perfil, o meu perfil não... Eu não sou político, eu não tenho a profissão política, eu sou um delegado de polícia com respeito, credibilidade nos Estados Unidos, no Brasil e até internacionalmente por conta das minhas investigações. Estou ajudando a sociedade no meio político e algumas bandeiras eu não mudo. então quando o governador me expulsou da base e eu não tinha razão de não ser base dele e de uma forma muito transparente, ele disse para mim que não precisava, que as bandeiras que eu defendo eu poderia ficar tranquilo em questão da votação, dentre elas a questão de servidores que eu acho que uma previdência, Silêncio, ela tem que ser reformada, mas como é que você pega um professor que está faltando aí dez dias, um policial dez dias para aposentar e você tira dele ali um quinquento que ele está esperando há cinco anos, de uma forma absoluta sem qualquer regra de transição, eu não poderia votar isso, eu expliquei para o governador, governador, o senhor não pode tratar uma pessoa que está começando o período aquisitivo de cinco anos de um que está faltando aí, no caso, dez dias, quinze dias, e aí ele me deu a palavra que eu poderia votar com as minhas convicções, depois me esforçou da base e até hoje, Silêncio, Rubens Salomão, ouça, eu não recebi uma ligação do governador Ronaldo Caiado, nada, eu recebi simplesmente o comunicado via imprensa da minha expulsão da base, então essas negociações aí de deputados voltam para a base, recebem cargos, recebem emendas parlamentares extras, eu não preciso disso para fazer política, o meu trabalho é em rede social e a credibilidade que eu conquistei desde os 23 anos como delegado de polícia, eu sou uma pessoa que estou ajudando a política que não tem como profissão, nem quero me perpetuar, enquanto as pessoas quiserem que eu fique, ficarei, mas não volto para a base do governador Ronaldo Caiado porque o meu discurso é reto, não tem curva, eu sou uma pessoa de posicionamento, me expulsaram da base, me perseguiram, enfim, eu não volto para a base do governador Ronaldo Caiado de forma absoluta, inclusive ele, recentemente, talvez seja até o intuito, às vezes até a razão da pergunta, eu estive em Rubiataba, que é a terra do meu tio, foi médico lá durante 20 anos, faleceu de covid recentemente, fui levar, eu tenho dois vereadores lá, a vereadora Patrícia, que é a mais votada, e mandando recurso para a construção do centro cirúrgico lá na cidade, e teve o evento do governador Estava, então ele disse que me respeita o meu posicionamento, que respeita as minhas convicções, e que o sonho dele seria eu voltar para a base, mas por que isso, Sileide? Por que um governador fala isso? Porque ele sabe do meu posicionamento, que eu não sou vagabundo, não sou moleque, não sou ladrão, e eu sou formador de opinião, então às vezes é a preocupação dele, mas no momento que ele agiu, da maneira que agiu, e principalmente Sileide, ele não tem gratidão, governador infelizmente, na vida nós temos que ter gratidão, você deve ter gratidão por várias pessoas, desde quando você começou como jornalista, assim também eu tenho, o governador não tem, as pessoas que o ajudaram reclamam para mim, no interior, eu sempre fui cair, a dele foi me trair, o Eduardo, então um governador que não tem, infelizmente, essa gratidão, e pensa muito em si próprio, de uma forma absoluta, relembrando os tempos do absolutismo, eu não vou caminhar nesse burrito, e vou tomar meu posicionamento em fevereiro, vou analisar o contexto político dos candidatos, a questão partidária onde eu vou ir, mas enfim, eu já deixo aqui posicionado que eu não voto para a base do governador Ronaldo Carvalho por tudo que vem acontecendo. Bom, o senhor disse agora há pouco que no interior há muitas reclamações sobre o governador entre prefeitos, que é base aí, quais são as principais queixas em relação ao governo? As principais queixas que o governador não dá espaço, não os atende, que o governador, infelizmente, ele não tem um trato político, algumas pessoas tentam agenda, não conseguem, deputados da base, por questão de ética, não vou mencionar, reclamam que o governador tira posicionamento de secretaria sem comunicar, inclusive, a esses deputados que o governador vai na base, não convida os deputados para ir na região deles. Os prefeitos e vereadores dizem que até hoje não fizeram muita coisa pelos municípios, não ajudaram os municípios, ficou muito na questão de promessa, que não tem o diálogo necessário para conversar com esses deputados, que até agora o que foi feito não contemplam que as promessas que foram realizadas, alguns reclamam, por exemplo, de promessas de campanha e que, lógico, isso aí vai na conta também de prefeitos, de vereadores, é questão, por exemplo, do nosso projeto que reduz o ICMS dos combustíveis, que é uma promessa do governador Ronaldo Caiado, que se vai resolver o problema ou não é promessa dele, então ele cumpre com essa que não resolve, deu uma palavra, tem que cumprir, então ele que cumpre a palavra do ICMS e ele pega o nosso projeto 1134-1326 e manda a base postergar o projeto e os prefeitos recebem pancada também lá na prefeitura porque o seu governador prometeu reduzir o ICMS que ele não tem, não reduziu, prejudica professores, aí reflete no prefeito, prejudica aposentados, então sim, a questão econômica do Estado que ficou de ajudar economicamente as empresas e a gente vê que não teve desenvolvimento de uma forma não burocrática de ajuda de custo da pandemia, então são situações, sim, que eles não estão satisfeitos e a gente vê onde nós vamos nessas reclamações, esses dias eu sentei num evento e sentou do lado de mim um secretário questão de ética, quando eu pedi o sigilo eu vou manter o sigilo do nome e um outro superintendente de cargos de alto escalão, primeiro escalão, reclamando do governador para mim, reclamando do governador para mim, falou assim, Eduardo, é difícil lidar, não é fácil, não tem a tratativa, as decisões são tomadas de forma absoluta, não há diálogo, você que é político, eu tenho orgulho de sentar com você e pedir opinião, transporte público quando eu fiz a CPI, eu mandei mensagem para você, o que você acha disso? A gente tem que ser humilde de ouvir as pessoas que a gente sabe que tem experiência, eu faço isso com jornalistas, eu faço isso com familiares, eu faço isso com pessoas mais experientes do que eu, que eu acredito que são inteligentes, a gente tem que ter humildade de ouvir as pessoas, e o governador tem um grande defeito, ele não ouve as pessoas, só para você ter noção, eu vou te contar que isso aqui eu vou citar o nome, eu perguntei, por exemplo, a questão quando eu fui na tribuna e falei um discurso que deve ter chegado a você, da questão de gratidão, questão do presidente de Sauer, porque as informações é que o governador tinha dado a palavra para o ministro e ele seu vice, e de uma forma absoluta, eu fui de uma forma muito tranquila, eu falei sobre gratidão na tribuna, porque se não fosse o presidente de Sauer, o governador não tinha viabilidade política na Assembleia, como o Lissau abraçou e é uma pessoa republicana, com todos os deputados dos 40, ele tem um bom trânsito, então teve pautas do governo, que por exemplo, que os deputados da oposição, inclusive, marcaram presença e deu coro, quantas vezes o Lissau aprovou essas matérias, e aí ele, ele deu a palavra, e aí deputados da base do governador, e o doutor Antônio na época esteve com o líder do lado lá, eles não sabiam que o governador tinha fechado a corte do Daniel Vilena, é uma coisa totalmente absurda, entendeu? Pois não, Rubens. Nosso tempo se encerrou, deputado, eu vou agradecer a entrevista e a disponibilidade aqui de conversar com a gente, um abraço ao senhor, bom dia e bom trabalho. Obrigado, Rubens Sabomão, você sabe, eu tenho um grande respeito por vocês dois, para mim você, Rubens e a Cileide, estão entre os ícones do jornalismo político do Estado de Goiás e quiçá do Brasil, né, a Cileide com as suas, com as suas matérias ali, as suas postagens ali, os seus, os seus posicionamentos, você também, você sabe que eu, isso não é a primeira vez que eu falo, então eu tenho sempre orgulho de dar entrevista para vocês, porque eu sei que é um diálogo inteligente, e a Cileide eu gostaria depois ela fosse no meu gabinete lá, para eu autografar um livro dela lá, é que, um livro lá do Mires Rezende lá, que eu estou esperando lá o autógrafo da nossa grande jornalista, tá bom? Vou deixar, irei. Obrigado pelo carinho, e eu peço a vocês aí, a gente vai mandar o link, sem dúvida, a gente manda o link da entrevista, fique à vontade, deputado, nosso tempo realmente se encerrou, mas obrigado pela disponibilidade, falando sobre vários assuntos aqui, delegado Eduardo Prado, destaque-se à íntegra no nosso portal sagresonline.com.br.